Minuto da Câmara, as notícias mais importantes da cidade. Em audiência pública promovida pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Natal, os vereadores debateram a criação de uma empresa pública de ônibus na cidade. Os vereadores da Comissão de Justiça aprovaram um projeto para que o município disponibilize o serviço de guincho para retirar veículos quebrados nas pontes da cidade, dando maior fluidez ao trânsito. A Comissão de Saúde visitou as instalações da unidade básica do bairro Nova Cidade para fiscalizar o atendimento ofertado, como explica a vereadora Camila Araújo. É um exame de complexidade baixa e de fato é conveniado pelo município, mas que está tendo essa grande dificuldade de se marcar ultrassonografias, sobretudo as ultrassonografias pertinentes às gestantes, que nós não estamos conseguindo aqui nesta unidade fazer as marcações desses exames. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.